Oi, oi, gente! Acabei de finalizar o último MedBlog e tô começando um novo por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho, e daqui a pouquinho eu tenho prova de genética. Hoje eu tenho prova às 4, agora são 3h20, daqui a pouquinho eu vou pra faculdade. Esse campus que eu vou fazer a prova é bem perto da minha casa, mas eu quero sair, tipo, 3h30 no máximo, pra chegar com calma. Então, fiquei aqui estudando esse tempo todo, a tarde toda, e a prova, não lembro se eu já falei, mas é de genética. É a única prova que eu tenho essa semana. Por conta da greve, eu tô tendo um calendário bem tenso. Então, até dia 14, na verdade, até dia 15, tava olhando isso hoje, inclusive, de agosto eu tenho prova toda semana, menos em uma, na última semana de julho. Mas por enquanto, porque eu tenho ainda 3 provas sem data, Então, pode ser que ela entre nessa semana e pode ser que ela coincida com outra prova em outra semana. Tem semana que eu tenho duas provas e semana que eu tenho uma prova. Tá bem tranquilo, assim, as semanas com duas provas são provas mais tranquilas, mas as provas de anatomia, que são as mais puxadas, assim, de matéria, ainda não tem data. Então, elas podem cair numa semana, tipo, a última de julho, que ainda não tem prova, como podem cair junto com bioquímica, como foi da última vez. E pra mim, é a pior combinação que pode ter. Mas vamos ver, não vamos sofrer por antecedência. E é isso, gente. Essa semana, tava comentando com vocês no último vídeo, tenho aula ao sábado de bioquímica. Quatro horas de aula sábado de manhã. Então, assim, difícil. Mas tudo bem, faz parte. E aí é isso. Amanhã, é quinta-feira, e eu tenho aula de embriologia de manhã. Vai ser a apresentação de trabalho. Eu fiz o PowerPoint. Ficou muito fofo, vou mostrar pra vocês mais tarde. Já fiz já tem um tempo, foi final de semana. E aí, como a apresentação é pequena, tem muita gente no grupo, aí a professora falou que nem todo mundo precisava apresentar. Aí, como eu fiz o PowerPoint, outras pessoas vão apresentar. Mas eu acho que ficou muito legal. Eu tô gostando muito de embriologia, sim. É uma das minhas matérias favoritas desse semestre. Então, adoro. E adorei fazer esse trabalho também. Aí, de tarde, eu tenho iniciação, atenção, primeira, saúde. Eu sempre confundo com introdução. Aí, de tarde, nessa aula, vai ser um júri simulado. Aí, você podia escolher ser do júri, ser advogado de defesa ou de acusação e ser testemunha. Aí, poucas pessoas foram na última aula pra escolher. E aí, eu escolhi ser do júri, assim, que os meus amigos mais próximos estavam escolhendo. E aí, foi isso. E também dá menos trabalho, pra ser sincera. Porque, principalmente, ser advogado de acusação, você tinha que pesquisar artigo. Então, ninguém quis ser advogado, nem de acusação, nem de defesa. E aí, a testemunha só tem que inventar história, né? Tornar a situação verídica. E o jurado vai ter que avaliar de acordo com o que ia acontecer lá no momento. Então, a gente vai ter que fazer um documento. Tipo, na hora, a gente vai ser quem vai ter mais trabalho. Mas não exige um preparo prévio, sim. A gente que vai receber as informações das pessoas. Então, como eu tinha a prova hoje e tudo mais, foi o melhor que eu podia escolher. E é isso, basicamente. Amanhã é quinta-feira. E quinta-feira é meu dia mais tranquilo. A aula começa às nove. E aí, é de nove a onze. Nove é meio-dia. Depende de como amanhã é a apresentação. Vamos ver como é que vai ser. Mas aí, é em um campus. Nesse campus mais perto da minha casa. E de tarde, é no centro. Aí, deve ir até quatro, cinco horas a aula. E aí, é isso. Quinta-feira é mais tranquilo. Vai me ajudar a resolver mais coisas que eu tenho que resolver agora. E sexta, eu tenho aula de anatomia de manhã. Como eu comentei com vocês no último vídeo. Tô gostando bem mais de anatomia por enquanto. Sexta-feira eu conto mais pra vocês. O que é que eu achei da segunda aula desse módulo. E de tarde, eu não tenho aula. Então, eu vou fazer minhas mentorias. Minha tarde de sexta-feira é feita pras minhas mentorias e tudo mais. E aí, ainda não deixo dica que eu vou fazer sexta-noite. Se eu vou ficar em casa. Vamos ver. Conto pra vocês. E no sábado. Meu sábado tá recheado. Tenho aula de manhã. Preciso estudar de tarde e gravar alguns conteúdos. E de noite, tem um aniversário pra ir. Então, assim, gente. Dei... Eu resumi a minha semana. O resto dela pra vocês. Mas vocês vão acompanhar tudo. Eu vou contando. Se tiver alguma mudança, eu falo também. E com certeza, eu falo com vocês sobre a prova. Espero que dê tudo certo. Torçam aí por mim. Eu sei que já passou. Mas vão ter outras provas. Então, a torcida de vocês vai valer mesmo assim. Então, é isso, pessoal. Vou arrumar aqui minha mochila agora. Que é só colocar caneta, essas coisas. Documento. E vou levar o tablet pra ir fazendo questão no carro. Então, é isso. Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Tô aqui, deitada. Agora são, tipo, oito horas. E eu só soube ficar deitada até agora, gente. Tô com a roupa. Sério. Que cansaço. Nem foi só essa semana. Vem desde a semana passada que eu tive prova de anato, de bioquímica. Foi, assim, muito, muito puxado. Agora que eu tô começando a diminuir o ritmo. Voltar ao meu estado normal. Então, tô aqui descansando. Assim, descansando e trabalhando aqui também. Inclusive, eu mostro pra vocês sempre em alguns medvlogs, studyvlogs, que eu tenho uma agenda no Google, né? E me ajuda muito. Porque mostra no meu telefone. Tipo, chega notificação toda vez que eu tenho um compromisso. Faltando meia hora. E eu coloco, tipo, todas as aulas, todas as provas, tudo lá. Mas eu sou uma pessoa que eu não aguento ficar com as coisas na cabeça. Eu falei no blog passado, se eu não me engano. Ou foi nesse ou foi no passado. Eu acho que foi no passado. Que eu tava com várias pendências durante a semana. Hoje, tipo assim, sabe? Várias coisinhas pequenas. Nada que vai me dar trabalho, nem nada. Mas, tipo, várias coisas. E aí, ter essa sensação de várias coisas e não colocar isso no papel, me deixa, assim, muito cansada e ansiosa. Aí, eu achei esse final de semana, esse cronograma aqui, que eu já tinha há um tempo. Ele é muito legal. Porque é vazio, assim. Aí, você coloca o dia e tal. E escreve o que tem. E aí, me ajuda. Porque eu gosto de poder escrever, assim. E no telefone, às vezes, eu tenho que colocar, tipo, hora. É pra coisas mais fixas mesmo. Coisas que... Compromissos. Agora, essas coisinhas pequenas que eu tenho que fazer. Aí, é bom que eu coloco aqui e já coloco o dia. Porque, às vezes, eu quero fazer, mas eu não posso fazer hoje. Aí, pra não ficar uma lista lá também, pra eu nunca fazer. Eu já coloco o dia que eu quero fazer. De acordo com o dia que eu tenho mais coisa pra fazer. O dia que eu tenho menos coisa. Então, é isso, assim. Tô trabalhando num projeto. Em breve, vou trazer mais notícias pra vocês. Não é, tipo, contar mesmo. Tá quase chegando a data de eu poder contar. Então, eu tô bem animada, assim. Mas é outra coisa que eu tô trabalhando nesse momento. E, assim, tá bem perto do lançamento. Então... Então, como eu tô trabalhando nisso, é outra coisa que tá deixando a minha semana, assim, cheia. E é isso. Mas, tenho certeza que vai ser, assim. Vai ajudar demais a vocês. Mas, com isso, eu acabei hoje. Eu não acabei a prova da semana. O pessoal da minha sub tem prova amanhã. Porque só uma matéria eu não faço na minha sub. O que é sub? Na medicina UFMG, cada semestre tem 160 alunos. E ter aula, todas as aulas com 160 alunos, seria, assim, inviável. Então, tem... Eles dividem a gente em subs. A, B, C e D. Aleatório. Não tem nenhum motivo aparente pra você ter caído em uma delas. E, a partir dessas subs, a gente tem aulas juntos. Então, tipo, a sub A, em tese, tem todas as aulas juntos. Por que eu falo em tese? Porque tem matérias... Até no primeiro período, se eu não me engano, não existem essas aulas. Mas, no segundo, tem aulas que eu faço que eles dividem ainda mais. Duas aulas que eu faço no segundo período, o grupo é, tipo, de 15 pessoas. Então, pega a sub A e ainda divide ela. Mas, em geral, a gente tem aulas com a sub A. Aí, tem aulas que a gente tem com duas turmas juntas. Aí, normalmente, é A, B, C e D. E ainda tem aulas que a gente tem três juntas. Que aí é A, B, C e A, D, normalmente, é separado. A gente, tipo, D, normalmente, fica mais isolada, assim. Mas, tipo, no final, nem fica. Porque são poucas aulas. Acho que é uma, no máximo duas. Que tem, tipo, três turmas juntas. E tem algumas aulas que são todo mundo junto. Que são poucas também. Então, é uma mistureba, gente. Mas, dá certo no final. Mas, o que eu queria falar com tudo isso? Que, eu sou da A, aleatoriamente, cair lá. E aí, quando eu fui organizar o meu semestre, eu pedi algumas matérias do segundo período. Por já ter feito faculdade antes, um período de medicina, eu cortei algumas matérias e aí eu queria puxar algumas. E pra eu puxar mais uma que eu queria, eu vi que se eu fosse pra turma B, numa matéria específica, eu ia conseguir puxar. E, na hora, foi esse o pensamento que eu tive. Só que, simplesmente, eu saí da professora mais difícil da matéria e fui pro professor mais fácil da matéria. E não no sentido ruim, assim. Tipo, ela é um ótimo professor. E não cobra picuinha. Então, assim, a prova dela é mais tranquila. Tipo, é fechada, a da outra professora é aberta. Nada contra nenhum dos professores, tá, gente? É só, primeiro, percepção pessoal. Porque eu fui na aula dos dois e eu me identifiquei mais com a aula do moço. Até porque eu já tive essa matéria. Então, assim, eu sei o que normalmente é mais relevante e tudo mais. Eu já tive. Aí, eu tive um segundo olhar com o primeiro professor e agora eu tô tendo um terceiro com o segundo professor que eu tive aqui na UFMG. Mas, aí, essa minha sub vai ter prova amanhã dessa matéria. E aí, como eu tô em outra sub nessa matéria, eu não tenho. Então, assim, eu estou numa paz. Olha a minha paz. Sério. Eu abracei minha amiga hoje, que é da minha sub. Eu falei, amiga. Todo o meu apoio incondicional. Mas, assim, eu tô muito feliz de não ter prova amanhã. Assim, não tenho palavras pra descrever. Então, é isso. Porque semana passada foi uma semana muito puxada. E essa matéria, pra minha sub, que é a A, é muito puxada também, porque a professora puxa muito. Então, assim, eu sei que é uma semana punk. Já foi pra mim. Imagina pra quem ainda vai ter essa prova. Então, assim, torcendo pelos meus amigos amanhã, que eles arrasem na prova, que seja uma prova tranquila. E aí, a minha prova vai ser só pro final do mês. Então, um problema pra Anabelle do futuro fazer. Mas, agora, essa semana eu não tenho mais nada, assim, que eu tenho que me preparar antecipadamente. Então, hoje, eu vou aproveitar e vou dar uma estudada em embrio. Eu quero estudar uma, duas horinhas de embriologia. Eu gosto muito de embrio. Tô gostando muito, assim. Foi realmente uma surpresa, gente. Eu quero muito. Me deram essa ideia no vídeo anterior. Então, por isso, me deem ideias nos comentários aqui de coisas que vocês gostariam de ouvir, de coisas que vocês gostariam que eu trouxesse. E uma das ideias foi que eu falasse de como foi o semestre, amizades, como é que foi a adaptação com a faculdade e as matérias. E eu quero muito trazer. Mas já adianto que, assim, eu cheguei... Por eu já ter feito um semestre, eu já tinha certos receios com algumas matérias e já gostava muito de outras. E os meus maiores receios eram embrio, porque, sincero, eu me sentia incapaz de fazer uma prova de embriologia. Porque lá na minha outra faculdade, a prova era toda junta, assim. Então, a prova de anato, de embrio, de isto, de bioquímica, de genética, era toda junta. Então, se você não ia muito bem em uma área, normalmente quase não fazia efeito. A não ser que fosse uma área muito grande, como anato é muito... Em geral, é muito importante. Aí acaba que tinha muita questão de anato. Então, se eu fosse muito mal em anatomia, fazia um efeito maior. Mas, lembro, tinha uma carga horária deste tamanhozinho, poucas questões e tudo mais. Então, deu certo lá. Deu muito certo. Só que eu me sentia incapaz de fazer uma prova. E aqui são três por semestre. Então, eu cheguei muito assustada. E bioquímica também. Spoiler. Bioquímica continua assustada. Mas, lembro, assim, eu tenho gostado muito. É outro mundo aqui pra mim. Eu tenho gostado demais. E tô bem motivada com a embrologia, sabe? Então, eu quero muito estudar pra essa segunda prova. Vou começar hoje, inclusive. A prova é quinta que vem. Mas, quero começar. Esse final de semana, tenho coisas pra fazer desse projeto que eu comentei com vocês. Tenho aula. Tenho aniversário pra ir. E eu quero estudar pra embrio. Então, é isso. Eu quero começar a estudar hoje. Vou começar a me organizar. E vou mostrar pra vocês também como é que tá sendo meus estudos. Mas, basicamente, é isso, gente. Agora eu vou estudar embrio, jantar. E daqui a pouco dormir. Amanhã eu tenho aula nove horas. Normalmente, minha aula começa às oito. E amanhã é embrologia de manhã. E começa às nove. Assim, tem como ser melhor. Então, é isso. Então, eu vou ter mais um tempinho de sono. Então, não preciso se preocupar em dormir tão cedo. Eu já não tô dormindo tão cedo quanto eu gostaria, assim. Essa semana eu tenho dormindo onze e meia, onze horas. Mas, então, se eu dormir hoje a esse horário, tá tranquilo. Porque aí eu acordo umas oito e vinte, oito e meia. Eu moro perto da faculdade. Esse campus aqui, mais perto. Então, eu chego lá muito rápido. Eu já deixo tudo pronto. Isso me ajuda demais. Eu já deixo a minha mochila pronta. É a minha roupa pronta. E eu simplesmente acordo, escovo o dente, lavo o rosto, coloco a roupa e tomo café, assim. E vou. Então, é isso. Amanhã eu vou acordar umas oito e vinte, né? Porque oito horas já tá mais tranquilo. Então, vou ficar estudando. Agora são oito e meia. Vou estudar até umas dez e meia, assim. E é isso, gente. Contei pra vocês a minha programação, como é que foi o dia, como é que foi a prova. Eu comentei sobre a prova? Eu acho que sim, né? Se eu não comentei, vou comentar de novo. Se eu já tiver comentado, o editor vai colocar, assim, bem rapidinho a minha fala. Só porque eu realmente não lembro se eu falei. Mas a prova foi super tranquila, assim. Mais do que eu imaginava. Eu, não. Eu saí bem tranquila da prova. Acho que eu fui bem. Tinha muito VOF. Então, assim, eu acho difícil falar. Nossa, eu fechei. Nossa, eu acertei X questões. Porque eu tinha muito VOF. Então, é difícil, assim, você cravar. Mas as questões que valiam mais, que eram as que não eram de VOF. Eu acho que eu acertei todas. Então, assim, tô bem tranquila. Gostei muito da prova. Achei bem tranquilinha. E eu tô nessa dúvida se eu já falei ou não. Porque eu já falei com outras pessoas. Já contei pro meu namorado, como é que foi. Pra minha madrinha. E aí, pra uma amiga minha que fez outra prova. Então, por isso que eu não sei se eu já falei ou não. Acho que não. Aqui no vídeo. Mas aí, é isso, gente. A prova foi tranquila. Graças a Deus. Mais uma vencida. Só faltou uma de genética. E acabou o semestre. E é isso. Agora eu vou aqui caçar pra home em embriologia. Bora, bora. De banho tomado por aqui. Eu e minha casca de bala. Que tá até com a cara amassada de tanto que tá dormindo. Eu jantei, tomei banho. E fiquei resolvendo umas coisas. Tipo, fiz a capa do vídeo que eu vou soltar amanhã. Editei, assim, o título, essas coisas. E fiquei resolvendo outras pendências. Não consegui estudar embrio. Mas vai ser o que eu vou fazer amanhã durante os intervalos, assim. Então, quando eu estiver indo pra faculdade. Quando eu estiver em casa, né? Que amanhã eu fico em casa de umas 11 horas até 1 da tarde. E é isso. Por enquanto, essa é a programação do dia. E eu falei que eu ia mostrar pra vocês um pouquinho da minha apresentação de imbro. Aí eu peguei aqui. Aqui foi uma parte. A gente tá estudando mesoderma paraxial. E aqui é o modelo que tem lá na faculdade. Então, a gente tem vários modelosinhos mostrando a evolução. E aqui, o que que tá em cada lugar. E é isso. O trabalho. Mas eu queria mostrar o final, que é muito fofinho. Olha isso. Eu achei muito fofo. Acabou. Tem uma hora que eu nem sorri. Tudo a ver com o imbro. Então... Era o modelo já pronto do Canva. Que eu fiquei pesquisando, pesquisando. Eu queria um que combinasse com a imbrologia. E eu achei isso ótimo. Então, eu tô super feliz. Com o trabalho. Super animada pra ver a apresentação amanhã. Agora eu vou arrumar minha mochila. Vou secar meu cabelo. E é isso. Aí eu tô pronta pra dormir. Amanhã eu vou acordar umas 8h20. E amanhã o batidão vai ser embrologia. Embrologia. Estudar embrologia durante o dia. E de tarde, IAPS. Que é introdução à atenção primária e saúde. Aí é isso. Tenho outras coisinhas. Mas é mais... Postar o vídeo, né? Mas eu já programei ele pra ser postado amanhã. E... Algumas pendências também aqui do canal. Mas vai ser um dia tranquilo também. Se Deus quiser. Então é isso, gente. Até amanhã. Boa noite. Bom dia, pessoal. Já tô aqui. Quase pronta. Na verdade, eu mesma. É, tô quase pronta. Preciso ainda lavar o rosto. Mas guardar aqui o tablet que eu deixei carregando à noite. Colocar o meu óculos. E bora, bora ir. Agora são 8h30. Meu namorado já saiu de casa. Daqui a pouquinho ele tá aqui. A gente vai juntos hoje. Então... Então eu já até devo chegar um pouquinho mais cedo. O que vai ser ótimo. Porque eu começo já estudando embro. E vou me situando. Mas é muito bom. Essa aula de embro. Se é as novas assim. Que dá uma quebrada na semana. De 8h, 8h, 8h. No meu antigo horário. Eu tinha... Minha quarta-feira eu não tinha aula de 8h às 10h. Só que aí como eu troquei pra pegar essa outra matéria. Do segundo semestre. Inclusive a que eu troquei é essa matéria. Que o pessoal da minha sala tem prova hoje. Aí... Aí agora eu tenho aula na quarta de manhã. Então acaba que eu realmente fico quase todos os dias com as 8h. Tirando hoje que é as 9h. Muito bom. Então é isso, gente. Vou aqui lá na meu posto agora. Com o meu sabonetinho. E vou tomar um cafezinho bem rápido. Café e fruta mesmo. E é isso. Então bora, bora pra mais um dia. Tô animada pra essa quinta-feira. E vou mostrando tudo pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Já em casa por aqui, pessoal, tive a aula de manhã, que foi em biologia, foi ótimo, apresentamos o trabalho, aí ela acabou umas 11, eu fiquei esperando o meu namorado até umas 11h40, assim, porque ele tava terminando as coisinhas dele, e agora ele me deixou aqui em casa, eu vou almoçar, e daqui a pouco tô indo pro ponto pegar o ônibus pra aula de tarde. Gente, tô aqui esquentando o pão, que aqui em casa a gente congela o pão e coloca na airfryer, fica muito bom, fica parecendo que a gente foi na padaria pegar no dia mesmo. E aí, eu tô com muita vontade, tenho até almoço pronto, eu vou comer carne cozida com mandioca, mas eu tô com vontade de comer pão com ovo, então eu vou fazer além da carne cozida, pão com ovo. Bom, bora, bora, vou ter que ser rápida, já são umas 12h20 e eu preciso pegar o ônibus uma e pouco, uma hora assim, então não tenho tanto tempo assim, não posso enrolar. Vou almoçar aqui rapidão e falo com vocês mais tarde. Já em casa por aqui, pessoal, gravei mais cedo. Eu tava entrando na faculdade, aí eu tive a minha aula, primeiro foi aula sobre rede de atenção, de atenção da saúde, e depois a gente teve um júri simulado, que foi muito engraçado. Foi bem legal, e aí eu era uma das juradas, eu acho que é assim que fala, né, acho estranho falar jurada, mas eu era do júri, e foi super tranquilo, mas foi muito legal. Aí eu voltei pra casa, era umas 5h, cheguei aqui 6h30, assim, tava com muito trânsito, já assim, não é um horário bom definitivamente. Mas, é, voltei, graças a Deus, tô cansadinha, assim, não vou muito cansada. Hoje eu consegui fazer os meus anks de imbrus práticos todos, é, e agora eu vou mantendo, tentar, né, pelo menos, manter até o dia da prova. E, porque, é, aí, eu vou decorando o que eu preciso decorar, e eu não sei se realmente é isso, mas eu sinto que é melhor estudar imbrus depois que você decora o nome das coisas e o lugar. Porque, quando, antes de você decorar, se você estuda, tipo, a teoria bem aplicada, assim, antes de decorar, você, tipo, lê uma coisa, mas você não sabe onde tá, você não sabe o que é, você não sabe como é. E aí, como a gente tem os, os, esqueci o nome, mas os modelinhos lá, então você decora, então você, tipo, sabe espacialmente onde tá, sabe como ele é, e, e, tipo, o que vira no lugar, e aí depois você realmente estuda, vê, é, o que que acontece, como que acontece, por que que acontece. Então, é bem legal, porque aí, tipo, o estudo explica as coisas que eu decoro, porque tem que decorar, assim, tipo, não tem como você saber que ali vai ter o endoderma, e tem coisa que até dá pra você dar um chute, mas eu prefiro fazer assim, então, eu primeiro começo na parte prática, e como eu falei com vocês, fiz todos os meus hoje, e vou tentar manter até o dia da prova, e agora, cada dia, ir pegando um pouquinho da teórica. Mas aí, essa foi minha contribuição pra prova de embriologia hoje. É, aí é isso, eu tive uma reunião hoje de noite, e voltei pro Instagram, então se você não me segue, já me segue lá, que voltei pra ficar lá, acho que uma das coisas mais especiais é que eu respondo caixinha de perguntas sempre, lá eu acabo tendo um contato mais próximo com vocês, mostrando mais, é, na hora mesmo, então vou deixar aqui embaixo meu arroba, é eu, Anabelle Medeiros, pra vocês seguirem, porque a gente acaba tendo um contato mais próximo lá, e aí eu aproveito melhor das duas redes, aqui eu faço vídeos mais longos, mostro mais detalhes, e lá mais rapidinho, mas na hora, assim, e aí a gente vai conversando também. Amanhã é sexta-feira, graças a Deus, mas confesso que a sexta não tá com o mesmo brilho, porque eu tenho aula no sábado, mas amanhã eu tenho aula de anato de manhã, e é a única aula que eu tenho, ela começa 8h15, então vou pegar o ônibus aqui, 7h e pouquinho, e aí eu tenho aula de anato, de tarde eu tenho mentoria e mais uma reunião, amanhã eu tenho poucas mentorias, na verdade só tem uma, e então tá mais tranquilo, e aí com isso eu vou ter mais tempo pra começar a fazer outras coisas que eu preciso. Eu quero começar a assistir as aulas da matéria que eu tive hoje de tarde, porque como eu entrei depois nela, eu não entrei regular, assim, e aí eles não me mandaram uma senha que precisava pra assistir as aulas, e aí só foi regularizar isso essa semana, e aí assistir essas aulas vale ponto. E aí tem uma data limite, então eu quero assistir elas amanhã, pelo menos começar assim, aí eu vou assistir as aulas, e tá aqui escrito também estudar anato, eu queria muito estudar a anatomia assim certinho, então se der tempo amanhã, estarei estudando também. Bem, se vocês vão acompanhar tudo, eu não sei se amanhã eu ainda vou sair com meu namorado, se a gente vai em algum lugar de noite, porque nossa aniversário de namoro foi semana passada, né? Assim, a gente comemora todo mês, mas aí, só que aí, como tava muito puxado, a gente deixou pra sair essa semana. E aí, a gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer, qual dia vai ser, mas acredito que amanhã. E aí é isso, não mais, mas amanhã, compromissos mesmo, aula de anatomia, mentoria e reunião. Aí estudar anatomia, estudar essa outra matéria, são coisas paralelas que eu gostaria de fazer. E é isso, gente, agora já tá meio tarde, são nove horas, eu vou tomar um banho, eu tava assistindo um vídeo ali pra descansar, vou colocar pijama, né? Ai, nem comi ainda, gente, tô cansada. Mas vou comer alguma coisinha leve pra ir descansar, dormir. Vou arrumar minha mochila, colocar o jaleco nela, colocar o tablet, que eu acho que já tá até lá. E é isso, por enquanto. Mas, se eu for fazer mais algo de interessante hoje, conto pra vocês, mostro pra vocês. Banho tomado por aqui, já tô de pijama, inclusive. Ninguém quer me dar um pijama, não, gente. Sério, esse pijama aqui, eu amo ele, mas ele já tá derrotado. Isso aqui é a blusa, eu nem tinha visto ainda, vocês não viram a calça. Mas, inclusive, gente, é sério, eu amo esse pijama, mas, coitado, tá dando tempo dele, ó. Aqui já foi costurado. Ah, é, alguém precisa de pijamas de frio novos. Mas, fiz aqui o meu pratinho de fruta, delícia. Gente, eu amo fruta, mas não me pede pra comer um legume, que não é comigo. Mas, enquanto isso, eu fico no meu frutinho. Vou ficar assistindo uns vídeos por aqui, enquanto eu como, pra dormir daqui a pouquinho. Amanhã eu tenho aula 8, vou pegar o ônibus 7 e acordar umas 6h20, 6h30. Então, bora descansar um pouquinho. Bom dia, pessoal. Já estou aqui na faculdade. Esse é o estacionamento do campus do centro. E aí, estou chegando aqui. Quase na hora da aula, mas pronta. Nossa, hoje eu estava com tanto sono. Mas, deu tudo certo. Aí, agora eu tenho a aulinha de anatomia. E é isso. Amanhã de hoje, duas horas de anatomia teórica e duas horas de anatomia prática. Então, bora que bora pra mais um dia. Pseudo finalizar a semana, porque a semana só acaba amanhã mesmo com aula. Mas, é isso, gente. Bora pra mais um dia. Tchau. 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 Tchau.